Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui em mais uma gameplay da nossa série de Pokémon SoulSilver. Então antes dos recados iniciais, só queria deixar um recadinho aqui. No último vídeo eu tive um problema, né? Eu sinalizei no último vídeo, mas pra quem não viu, na descrição, nós tivemos um pequeno probleminha com a edição do vídeo anterior. Então, finalzinho ali da Cycle Road até a entrada aqui em Fuxia, eu tive alguns problemas, a gravação cortou, sei lá o que aconteceu. E aí perdemos, né? Essa parte. Então pode ser que você tenha perdido alguma coisa, mas não foi muita coisa não. Foi o finalzinho da Cycle Road, tinha algumas batalhas ali e eu cheguei aqui, né? Não só isso, eu perdi um pouco no final do vídeo também, se eu não me engano. Mas agora estamos de volta, conseguimos entrar aqui, né? Passamos pela Rota 18, tivemos algumas batalhinhas ali embaixo, né? E aí, agora vamos entrar no ginásio de Fuxia, tá? No último vídeo, se eu não me engano, se eu não me falhar a memória, eu falei que eu ia usar o Feraligator. E é o que eu vou fazer. Eu vou com ele aqui. A gente vai começar as batalhas aqui desse ginásio. Então, eu não lembro qual é a Janine, tá? Mas a gente vai indo até localizá-la. Então não esqueça, recados de começo de vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Deixa o seu like aí, que é a força que faz esse canal crescer ainda mais. Comenta aí o que está gostando dessa série, tá? Quando possível eu vou estar respondendo. Geralmente eu respondo tudo de uma vez. Ou eu vou respondendo enquanto vai dando tempo. Mas deixa aí seu comentário, que ajuda muito. E compartilha esse vídeo ou outros que você achar no canal. No fim do vídeo eu sempre deixo o link para alguns outros vídeos aqui no canal. Porque, inclusive, essa semana acabou a nossa série de Pokémon. De The Legend of Zelda Minish Cap, tá? Foi uma série gravada em live. Quando eu fazia live lá na plataforma roxinha. Mas agora as lives vão voltar aqui no YouTube, tá? Acredito eu que na próxima semana, em junho, a gente já volte com as lives. Então vamos lá dar um waterfall aqui. Vamos lá. Tá fácil, hein? Depois de ter apanhado tanto. Beleza. Conseguimos aqui, então. Mas eu não lembro qual que ela é, viu? Apesar que é fácil saber quem ela é. Se eu não me engano, ela não chama a gente para batalhar. Ou chama. Vixi, agora eu não lembro, hein? Mas vamos lá. Eu gosto de batalhar com todos. Porque aí você consegue dar uma... Uma alpada, né? Nos pokémons. Vamos lá de waterfall. Fechou. Eu ainda estou pensando, tá, gente? O que eu vou voltar. Se eu volto com Pokémon Legends. Então deixa aí nos comentários. Se você quer ver Pokémon Legends. Ou se você quer ver outro jogo, tá? Ainda estou pensando o que eu vou fazer em live. Porque afinal, né? Faz muito tempo. Tá bom. Eu acho. Nossa! Era ela. Eu achei que ela era de cima. Mas... Beleza, né? Não vou conseguir batalhar com as caras. Vamos lá. Um Crobat. O Crobat, ele é mais rápido que o Feraligator. Se eu não me engano. Mas a gente usa um Ice Fang aqui pra... Uh... Confuse Ray. Puts. Aí me quebrou. Duro que o Ice Fang ia derrubar ele, hein? Vamos tentar de novo. Ah, moço. Vai. Aí, show. Acho que cai, hein? Eu já zerei Pokémon Silver com o Crobat. Não é tão ruim, não. Não, Crouch, vai. Podia ter usado... Mas beleza, vai. Tá. Vamos dar um Ice Fang. Ele usou o Wing Attack. Não tem problema. E foi. Beleza. Bom, conseguimos aí derrubar o primeiro Pokémon dela. O Easing. O Easing... Vamos ver. Talvez um... Ah, eu não queria. Vamos pôr o Dragonite, vai. Vamos pôr o Dragonite. Pra dar uma treinada nele. E vamos dar um Wing Attack. A chance de eu ficar Poison é grande, viu? Porque é ataque de dano físico. Vamos dar um Dragon Rush. Vamos lá. Aí. Fechou. Ariados. Ariados. Dá pra ir com o Wing Attack, né? Acho que o Wing Attack derruba ele. Boa. Boa. É, também o Dragonite tá bem forte. Vamos lá. Mais um Ariados. É o último dela? Não, tem mais um. Tem bastante batalha. Eu já tinha falado no último vídeo, né? Tem bastante batalha ali do lado. E tem uma série nova, tá, pessoal? Eu comecei fazendo ela em live também, lá na outra plataforma. É uma série nova. Eu vou estar postando, intercalando entre Pokémon. Uma série bem legal. Eu gostei de fazer. Na verdade, eu já gostava muito do jogo. Eu joguei todas as versões que tiveram no Game Boy, né? É um jogo muito legal. Então, deixa aí. Eu vou deixar aí pra vocês acompanharem. Eu não sei a ordem que vai ser postada. Provavelmente esse vídeo vai vir primeiro do que a série. A série deve vir num vídeo próximo desse. Mas, fiquem de olho. Fiquem de olho. Que em breve aí a gente vai estar com uma série bem legal. Um esquema bem diferente de Pokémon. E eu espero que vocês gostem, tá? Beleza. Conseguimos a Soul Badge. E... Acho que é um Poisson Jab, né? Fechou. Aí, vamos sair por aqui. Opa. Essas paredes invisíveis... É, tensa, tensa, tensa. Vamos descer. Beleza. Então, saímos aqui. Já conseguimos. Vamos ver como é que tá a questão de insígnia. Então, tá. Conseguimos quatro insígnias. Agora, eu posso ir pra cidade da Mist, tá? Mas, o que que eu aconselho vocês? A última batalha, a gente vai ter um Repeteco com a Elite, tá? A gente já consegue fazer esse Repeteco, mas... É... Depois que você conseguir as oito insígnias, libera. Pra você batalhar com a Elite de novo, né? Então, o que que eu oriento? Vai treinar. Faça o Grade. Ah, não gosto de fazer Grade. Faça. Porque depois, no final, você vai ter o Red e... Você vai precisar fazer pelo menos um pouco de Grade. Bom, vamos lá. Aqui não é mais a Safari Zone. Ela foi transferida pra Jotô. Vamos dar uma explorada, porque eu não lembro o que que eles dão aqui. Tá, ele fala que se eu treinar alguns Shards pra ele, ele vai me dar umas Berries. Beleza. Aqui é aquele Paw Pack, não é? Paw Park. É, Paw Park. Esse Paw Park é... Pra transferir Pokémons das gerações... Da quarta geração, né? Se eu não me engano. Vou vir pra cá. Tá bom. Ele pegou toda a família e foi pra lá. E aqui... Não tem. Beleza. Vamos pra cá. Vamos pra direita, então. A gente já pode sair pela parte de baixo também. Você pode ir, se você quiser. Cadê? O Guard tá aqui. Vamos lá. Se você quiser... Aqui. Você já pode descer. É aqui mesmo. Aqui, ó. Você já pode vir aqui pra Sifon Islands, tá? Pela Rota 19. Mas, por enquanto, ainda não. Vamos parar aqui por esse cantinho. Por enquanto, eu não vou fazer aquela rota. Lá a gente encontrou o Articulo. Opa. Mas eu ainda não vou fazer. Vou fazer umas batalhazinhas aqui. Essa rota é extensa. Essa rota é grande. Então, provavelmente, eu vou treinar o Feraligater até onde dá e depois eu troco ele. Eu ponho outro Pokémon. Ela vai até... Na verdade, eu não vou conseguir tudo nela, né? Eu vou conseguir até certo ponto. Porque vai ter um Snorlax, não é? O Alakazam. Beleza. Mas dá pra ir até metade dela já em alguma coisa. Vou dar um Crunch aqui. Vão do Alakazam que a defesa dele física, ela é muito baixa. Então, tipo, não é de boa. Não é de boassa. Fechou. Derrotamos aqui mais um Treinador. Deixa eu só dar uma olhada. O que que tem aqui? Hum... Esse som. Ai, uma Lidonina. Eu achei que era lendário. Eu achei que era um dos cães. Vamos lá. Vamos pegar uma bag aqui. Pokéballs. Vamos ver. Será que a Kickball ainda tá naquele naipe? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um. Dois. Aí, ó. Melhor coisa. Se você não sabia disso, deixa aí nos comentários. Mas é o melhor item, tá? E funciona até hoje, tá, gente? Eu fui jogar Pokémon Sword Shield. E tem um lugar que você compra a Pokéball, a Kickball. E ela continua do mesmo naipe. Tipo, a chance de captura dela é muito boa. Se você joga ela logo no começo da luta. Bom, vamos lá. Aqui. Então, tipo, vale muito a pena. Faça o investimento. Ela é melhor que a Ultra Ball. Nesses casos. Só com o lendário que não muda muito. Bom, vamos lá. Waterfall. Toma água. Ai. Quase que eu afoco. Vai ser tudo, Vontorb? A chance de eu ficar paralisado é tremenda, né? Mas... Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Nunca gostei muito do Vontorb. Apesar que no Pokémon Legends, o Vontorb ficou legal. A tipagem dele ficou boa. Vamos trocar aqui. Vamos pôr o Vulpix. Que é o Magnemite. Vamos usar Flamethrower. Ah, eu tenho que evoluir o Vulpix. Verdade. Agora que eu me lembrei. Vou dar o Flamethrower aqui. Eu acho que eu vou fazer diferente, então. Da jogatina que geralmente eu faço. Ao invés de fazer o Gryde. Vou fazer diferente. Vamos lá. Magneton. Vamos ficar com o Vulpix mesmo. Vamos lá. Flamethrower. Pararararararã. E agora que eu me toquei, por que que eu pus o Paras na equipe? Será que foi pra usar Cut? Beleza. Acho que foi, viu Bom, o duro É que não tem necessidade nenhuma De eu ficar com Bom, vamos fazer o seguinte De eu colocar um pokémon Outro pokémon voador aqui Vamos lá Cadê o Tá pro final, né Cadê o Fly Ah, vamos tirar Eu não curto muito o Dragon Dance, tá Acho que não tem necessidade Eu não vou jogar Não tem necessidade, obviamente Porque eu não vou jogar no No competitivo, né Não faz Tanta necessidade Utilizar o Dragon Dance Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o Fly Aqui Pra Saffo Ah Anderson, mas você não vai continuar a rota? Depois Por quê? Porque eu lembrei que tem coisa pra fazer Na cidade lá da Mist Vamos subir Vamos subir E aí a gente aproveita e já faz o que tem que fazer por lá Tá, ali a gente ainda não pode Por aqui ainda também não dá pra ir Vamos subir Vamos subir aqui Vamos subir aqui O que que tem aqui? Não lembro Vamos descer Podia ser um cão lendário, né Que eles desapareceram Miau Tá Perdão, pessoal Não, aquela Tempo frio Acaba com a pessoa Captura, hein Eu senti que Agora vai Tá Beleza Foi transferido Para o PC do Bill O que que é aqui? Eu não lembro Vamos dar aquela olhada marota Hum Minha tag Tá Pegamos um item aí E aqui Vamos subir, então Tá Aqui era o Bike Shop, né Era onde comprava a bike Aí ele fala que ele abriu uma filial, né Em Golden Road Rapaz Era caro, hein Era um milhão a bike Imagina Quanto que era caro Ter uma bike Tá O G-Leader Tá Vamos ver o que que é aqui A Misty ainda não tá aqui, né Tem que ir atrás dela Vamos lá Vamos descer, então Ai, ai Vamos ver o que que tem aqui A Misty, ela tá lá pra cima, tá Eu só tô vendo se tem algum item Que eu esqueci Daí nas casinhas Não, não tem Pondo lá de fora, né Com alguém Tá Aí ali ainda não dá pra ir E pra cá é a Rota 4 Tá bom Vamos pra cá, então A Rota 4 é a Rota do MT Moon Tá Pergunta se eu tô colecionando as Insignias de canto Aí aqui ele tá falando que na Rota 9 Tem a Power Plant E o que que é isso aqui? Ah, você vai dar a Super Road? Não Tá Então vamos subir, vai Vamos Vamos pra Pra Quest Que é ali em cima Só subir aqui Ah é Tem um lugar lá pra namorar Que é ali em cima Aqui não tem nada Então vamos lá Vou subir a Rota 24 Não vai ter batalha? Achei que ia ter batalha aqui Confundi o lugar então Pra cá também não tem nada Ah, aqui vai Tava na cara Tava na cara A Misty Ela vai tá no final da Rota Fechou Vamos dar uma Spheng Tá Derrotamos Aqui é de boa, viu gente A Misty Não vai ser tão Vai lá Minha mãe agora Falar Gastou dinheiro com as minhas coisas Obrigado Vamos sair então aqui pro canto Mais uma batalha Aqui vai ter bastante batalha Depois é a Misty No final E se eu não me engano Aqui já é onde a gente captura o Suikune Tá Então vem equipado de Pokébolas Porque ele é chato Vem assim Vamos lá Vamos dar um Vamos dar um Waterfall Vai Eu não lembro se eu tô com um negócio De aumentar ataque do tipo água Eu tô 17 níveis na frente dela Não é possível Ah tá Eu ia falar Só faltava, né Um Grumble Vamos ficar aqui Ai como é bom Quando eles não tem ainda Ataque do tipo fada Um Vamos dar um Waterfall Podia deixar Flinched, né Tá Vamos dar mais um Waterfall Acho que ele cai Acho que agora ele cai Show Beleza Derrubamos aí o Grumble Ah, voltei Minha mãe tá até me ligando Apareceu um negócio de atualizar ali É No meio da tela É as coisas, né Que tem que aparecer Mas vamos lá Vamos pro canto Nossa, tem batalha aqui Achei que nem ia ter tanta batalha Tângela Vamos usar um Ice Fang Subiu o Feraligatr Ah, mentira Que derrubou o Ice Fang Ai, filho Acerto o Ice Fang O que que é isso? Citrus Berry Ai, ai Tomou um Critical Vamos dar mais um Ice Fang Vai Vamos ver se derruba Cai E qual que é o próximo? Vapor Eu vou ficar com ele Que aí eu vou tentar dar um Crunch nele Ai, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Foi boa Foi boa Tá Vai ser Not Very Effective Aí Só faltava congelar Não Ok A tendência, né É congelar Meus Pokémons E faz muito tempo também Faz tempo que eu não Não tenho gravado Porque Eu tive um problema no Not A sorte que eu já tinha Adiantado bastante coisa E aí é por esses dias Que eu tô voltando a gravar Vamos lá Agora que eu vi que deixei O mouse na tela Vamos lá Mais uma batalha Tem uma saída ali Por cima Vamos ver o que que é Tô com o tempo Tá Middle Queen Vou tentar aí o Waterfall Acho que cai Só não ficar Só não ficar Poison Tá ótimo Que maravilha Quando eu derrubo assim Aí é bom Você não tem nenhuma preocupação Olha Sussa Sossegado Vamos ali pro canto Tem algum item? Não Deve tá escondido Tá É que eu não vou procurar Vem pra cá Uma batalha em dupla Aliás É uma coisa que eu sentia falta No Pokémon Soul Silver Na verdade Eu sinto falta Eu acho que as batalhas em dupla No Pokémon Black E o Art Tem um estilo de batalha Muito show de bola Eu não sei se é no Black O Art 1 Ou se é no 2 Cara Ele é muito show Tem as batalhas rotacionais E as batalhas de 3 Eu acho elas muito legais Boa Freeligater Erra mesmo O Ice Fang Beleza Um caiu Só o Paras Que não caiu Porque o Freeligater Errou né Cara Que Pokémon cruel Vamos dar um Ice Fang Aqui E Um Fire Blast Fire Blast não Flamethrower Flamethrower E eu acho que o Flamethrower Não vai derrubar o Bellossom Ele tem uma especial defesa Muito grande E uma defesa Vamos ver Vamos ver É 19 níveis A frente Fica fácil Também Tá E o próximo Pokémon Vai ser mais um Paras Aí Então Eu vou fazer O Ice Fang No Pidgeotto E o Flamethrower No Paras Acho que ele cai Caiu Show Tem mais um né Acho que tem mais um Pokémon Acho que tem mais um Parasect Parasect Aquele esquema Ice Fang No Parasect E Flamethrower Também no Parasect Beleza Tá E aí Agora Pra cá Opa Tem um Vamos fazer Essa batalha Aqui Fechou Aqui Vamos Vamos Dar um Vamos dar um Crunch Aqui Que droga Vamos dar mais um Crunch Esse cai Eu nem vi Quantos Pokémon Tava olhando ali No celular Acabei nem Beleza Ah Aquele cara Vai querer batalhar Tá na cara Que ele vai querer batalhar Proteína Beleza Vamos descer aqui E vamos fazer Essa última Mas não vai Ah Ele me deu um Nugget Ele vai batalhar Comigo É a última batalha Nossa Que suça De derrubar Vamos lá Vamos dar um Waterfall É Pessoal Não esqueça então De deixar o seu gostei Que ajuda muito No canal Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Eu sei que é chato Mas Ajuda aí Galera É simplesão E Clique no sininho De notificações Pra você ficar sabendo Quando tem vídeo novo Ferrari Gater Derrubou Nossa Senhora Vamos deixar aqui Que o Ferrari Gater Vai dar um outro Waterfall Que vai ser sucesso Show Parará Beleza E agora O Ah Vamos deixar Vai Vamos deixar Vou dar um Crunch Será que derruba Não Mas diminuiu A defesa Show de bola Uh Nossa Ainda bem que é Pokémon de água Contra de água Tá bem Vamos lá Show de água Show de água 58 Aí Mais um pouquinho Ele vai pro 59 60 E aí a gente Troca e põe outro Pokémon Agora A gente vai fazer o seguinte Eu vou colocar O Dragonite Pra cá Porque o Dragonite Tem ataque de paralisar É Eu vou dar um salve Porque eu não lembro Se a hora que eu for pra lá Já vai aparecer a animação Do Suicune Tá Mas vamos lá Beleza Vamos ali pro canto Será que eu esqueci alguma coisa Rapaz Agora me deu aquele branco Ah Nossa senhora Eu viajei na maionese Gente Eu não lembro Que problema É esse Mas não é o Nossa Eu viajei Sabe qual é o problema Ainda não é a hora De aparecer o Suicune Nossa Eu viajei na maionese Eu viajei Total Bom Beleza Adiantei uma parte Tá Adiantei uma parte Vamos descer aqui Deixa eu voltar O Freddy Gator Porque eu vou Terminar de Subir ele Ao 60 Nossa Viajei Total Total Na maionese Total Eu vou Recuperar ali Os pokémons E aí eu mostro Pra vocês O caminho E aí a gente Continua no próximo vídeo Porque senão Esse aqui vai estender muito Mas nossa Eu viajei Primeiro eu tinha que ir Na power plant Nem tchum Vocês terem noção Faz tanto tempo Que eu fiquei sem jogar Da última vez Que eu gravei O cabelo O cabelo cresceu O cabelo cresceu Eu nem lembrava Como é que estavam Os pokémons Mas vamos lá Ah Que loucura É aqui A gente vai subir Aqui E vai pra direita Tá Sobe aqui De novo É aqui Vem pra cá É aqui Que tem que ir Na rota 9 Cara louco Vamos descer Aqui Tá Eu vou fazer Uma batalhazinha Aqui da rota 9 E aí eu encerro Por aqui Porque Eu preciso ir na power plant Nossa Eu vacilei Total Comecei outra rota Achei que não era outra E Tá Midorina Mas o bom É que eu já adiantei A hora que eu for Lá na mist De novo Pra pegar o suicude E tudo mais Já vai estar finalizada Aquela parte É só subir E não vai ter Nenhuma batalha Pra fazer O vídeo vai ficar Até rápido Raiosho Raiosho Dá pra derrubar Com Waterfall Não dá? Eu acho que dá Eu acho que dá Aí Show Ai Que loucura Mas vamos lá O objetivo É pra cá Tem uma batalha aqui Tem Vamos fazer essa batalha E a gente vai mais lá Pro cantinho Senhor Segura essa loucura Nossa Três pokémon Duggetril Beleza Vamos pegar o Firenogator Nossa Jogando Pokémon Me deu uma vontade De jogar Pokémon Stadium Dois O dois Tá Eu não gosto muito Do primeiro Tem gente que gosta Eu não gosto O dois Me ensinou Muita coisa Me ensinou A Aprender Sobre tipagem É Treinar Pokémons Eu fazia a escolinha Tinha uma Universidade lá Aí eu ficava Fazendo as provas E eu era muito Fussado Cara Foi lá que eu aprendi Meio que inglês Porque era tudo Inglês E eu Eu tenho uma memória Afetiva Muito Boa Com Pokémon Stadium 2 Eu gostava Muito De jogar E aí eu jogo Esse Pokémon Me dá muita vontade De jogar Pokémon De volta Pokémon Stadium 2 Mas eu não sei Se eu trago Não sei Não é um jogo Que Que me apetece De trazer Entendeu É um jogo Legal pra jogar Tal Talvez um vídeo Jogando Mas não Série dele Não Não me interessa Muito Mas deixa nos comentários O que você gosta Já jogou Pokémon Stadium 2 Ou 3 Porque na verdade No Japão Ele é o 3 E ele não é o 2 Você vai lutar Vamos lutar Não custa Estender um pouquinho Ah Ali embaixo É o Rock Tunnel Já que eu fiz A coisa errada Deixa eu me estender Um pouquinho Já fiz o episódio Errado mesmo Se isso era Pra ser um detonado De como fazer Não acompanha Não Acompanha Pode acompanhar Deixa o like Mas não Não faça a mesma coisa Que eu A não ser Que você queira Ficar fazendo treino Porque você pode evitar Muitas batalhas Você pode É que eu gosto De ficar batalhando Eu gosto Aliás É a proposta Se for pra eu cortar As batalhas E vocês assistirem Não tem graça A graça Do Pokémon É a batalha Não tem muita graça Beleza Aí Pra cá O que que é aqui Ah Subindo aqui E vindo pra esquerda Tem essas mudinhas aqui Vamos cortar E aqui Light Clay Beleza Fechou Joga pra cá Vamos ver aqui embaixo O que que tem Tem batalha ali Tem Esse cara aqui Ah Já vamos fazer Essa batalha aqui Eu só tô assim Não Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma E vamos fazer mais uma Não tem problema Não Onix Tá Onix Foi a melhor Coisa que eu fiz Foi treinar O Fira de Gator Aqui né Beleza Um já foi Qual que é o próximo O Dug Drill Fechou 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 Beleza Beleza Então aqui Nós já Nós já finalizamos Peguei um full restore Tem como cortar caminho Tá Mas eu não vou cortar Vamos pra cá Ah Deixa eu trocar aqui Vou colocar O Do Gairos Do Gairos Meu Red Guidance Pra cá Pra cá Tá Tem aquele cara ali Tem uma batalha ali Vamos fazer essa batalha Vamos só pegar esse item aqui Eu poderia cortar caminho Tá Um flash cannon Tá bom Tem essa batalha aqui Que eu não sei quantos pokémon ele tem Vou rezar pra ser pouco Pararara Três 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 pokémon Opa Pensei ter ouvido o barulho Só ia falar Só faltava ser o barulho da máquina Nossa Teve um vídeo Acho que foi pokémon firehead Que eu tava gravando E eu tive que pausar Porque a máquina começou a trepidar Que bagulho louco Vamos dar mais um surf Na galera Beleza Derrubou E o Graffler Tá O cara tinha três Graffler Aí eu deixo o Gairos também No 60 E aí Vai Já ficar bom Aqui Nessa parte Dos ginásios Beleza Derrotamos Então aqui Não tem ideia Ela vai Ela comprou mais item Nossa Tem um monte de item Pra eu pegar Desde a hora que eu comecei Eu tô gravando Já são o que? 40 minutos de vídeo? Mais ou menos É Eu tava apertando pra baixo Falei O jogo travou Mas vou fazer essa batalha Será que eu tenho Ice Fang ainda com Ai Com o Gairos Não lembra aí Tem Vamos dar um esfing Show Derruba ele Tosse Tosse Beleza Level 58 Tá bom Ele Outro Skipper Tá Vamos aqui No Ice Fang Se eu não me engano Tem um Um Poké Center Ali embaixo Tinha no Fire Head Show Vamos aqui pro canto Vamos quebrar essa Essa arvorezinha Tá Aí aqui embaixo É o Pokémon Center Tá Aqui É o Rock Tunnel E ali embaixo É a Power Plant Aí a gente sobe Aqui Ali em cima Tem uma escadinha Desce E vem pela água Na Power Plant Que é onde a gente precisa ir Nesse exato momento Tá Deixa eu ver se esses caras Dão algum item Ah Eu esqueci total Tinha que ter ido na Power Plant Primeiro Então vamos lá Vamos dar um save aqui Ai 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 Bom Esse vídeo foi um pouco mais extenso Eu não adiantei Tantas coisas Quanto eu pensava No próximo A gente vai ser mais objetivo Né No próximo A gente vai ser um pouco mais objetivo Tá bom Então pessoal Não esqueça De deixar o seu gostei Que ajuda muito Na divulgação do canal Deixe seu comentário aí Se inscreve Ativa o sininho de notificações E compartilha o vídeo Tá bom Não esqueçam Então Em breve Teremos mais um episódio Pokémon Tá Não esqueçam Que tem novidade Vindo aí Se você não viu A série De The Legend of Zelda Dá uma olhada aí Que a gente já lançou Tá Não é a série antiga No canal Nós temos duas séries Uma série que eu fiz Lá Nos primórdios Desse canal E uma recente Tá gravada Em 2021 Que eu repostei agora Porque ela só estava Na plataforma de streaming Aí eu trouxe pra cá Com as devidas edições E eu espero que vocês gostem muito Porque eu gostei de jogar Um joguinho do Nintendo DS Muito gostoso Beleza Então Um grande abraço A todos vocês Muito obrigado Pela presença de todos aqui E até o nosso próximo vídeo Fui